Tu és o meu maior tesouro, Senhor Todos os dias da minha vida eu vou Te buscar Porque tudo que eu tenho e tudo que eu sou Eu devo a Ti, Senhor Algo te peço Pois é o que anseia o meu coração Desejo sempre estar em Tua presença Tu és a força da minha vida O meu maior tesouro Tudo que eu tenho e sou Eu devo só a Ti Me atraíste Com Tuas cordas de amor Me envolveste Com os Teus braços E agora que estou seguro Eu quero Te dizer que Tudo que eu tenho e sou Eu devo só a Ti Sem Teu amor Sem Teu amor Não sei viver Sem Ti, Senhor Não sei o que fazer Todos os dias buscarei A Tua face, amado meu Pois eu não posso me esquecer Que tudo que eu tenho e sou Eu devo só a Ti Eu devo a Ti, Senhor Tudo que eu sou, tudo que eu tenho Me atraíste Com Tuas cordas de amor Me envolveste Com os Teus braços E agora que eu tenho e sou E agora que estou seguro Eu quero Te dizer que Tudo que eu tenho e sou Eu devo só a Ti Ou então diga pra Ele Sem Teu amor Não sei viver Sem Ti, Senhor Não sei o que fazer Todos os dias buscarei A Tua face, amado meu Pois eu não posso me esquecer Que tudo que eu tenho e sou Eu devo só a Ti Eu devo a Ti, Senhor Tudo que sou, Senhor Tudo que sou, Senhor Passe, amado meu Pois eu não posso me esquecer Que tudo que eu tenho e sou Eu devo só a Ti Tudo que eu tenho e sou Tudo que eu tenho e sou Eu devo só a Ti Diga isso Que tudo que eu tenho e sou Eu devo só a Ti Eu devo só a Ti Eu devo só a Ti Obrigado.